oi menos um pai menos três menos três galera demorei até falar três falei até diferente porque eu tinha intenção de matar um só e apareceu outro e matei os dois decolaram que lindo você será muito útil joguei lá no meio deles pronto matei três bandidos com um ataque só no botijão de gás e matei três coelhos uma caixada dá só o e Tchau, tchau.